belezinha galera esse aqui é o ms aqui falando e hoje trazendo um haha menino vamos lá vamos quebrar a cara desse povo aqui bom tá pera aí tem bicha quente para matar vamos matar esses cotocos aqui é isso aí vai live só para os dois aqui mesmo o resto já abandonou a sala não sei porque mas abandonaram quebra ah tá de zoa comigo cara de novo merda mesmo viu a fi tá belezinha galera esse aqui é o ms aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui de elseworld hoje estava decidido que ia gravar é o suor então vai ser o suor hoje né mas eu tentei gravar no server br mas eu fui trollado né o server br tá me trolando cara logo depois foi sentar tão beleza não dá para gravar no server br vou gravar no server espanhol a gente gravando no server espanhol o meu pc resolveu dar problema cara mas eu acho que dessa vez vai funcionar então não só perguntando essa conta é uma conta de elseworld espanha espanhol e eu já tenho ela desde 2012 tá o primeiro vídeo que eu gravei chamando as pessoas poder é jogar o suor foi no dia 30 de dezembro de 2012 eu vou deixar na descrição aí para vocês verem a eu nem sei falar nada eu coloquei só um trailerzinho para ver se essas pessoas iam gostar ou não desse tipo de jogo né a na época nem se falava em trazer ele para o server br era só no espanhol que que eu achei é ip free na ip livre para poder jogar esses são chá que eu tinha criado naquela época né da renda para baixo aqui ó essa é a criei essa aqui que é a ivy né na época eu criei a ivy criei o xung a esqueci o nome dela mas quem liga né ninguém liga o nome dela e a rena na época eu cheguei com esse cabelinho dela de cash eu cheguei a colocar cash nosso word espanha para poder é saber se era verdade que os que os é visuais davam status né e sim era verdade né na época eu não sabia se dava status mesmo ou não né depois eu fui criei a a nossa narutinha né e por último eu criei esse aqui que o nome quase ninguém percebeu mas ele tá faltando uma letra nesse nome aqui eu queria só para testar mesmo o char para ver se era beleza esse servidor espanhol né cara dá para você ler praticamente tudo que tá nele algumas palavras são diferentes mas a maioria são iguais né nesse servidor tem também a a a ela está e a eles vai tá vai tá chegando no server br agora em outubro e eu pretendo chamar as pessoas para poder jogar jogar quero divulgar o máximo possível ver se as pessoas vem jogar com a hélice e tudo mais é porque eu pretendo jogar também pretendo trazer é vídeos da hélice bom ela é muito bacana já fiz teste em outros servidores não testei ainda no espanhol mas não não carece testar por enquanto né eu vou jogar mesmo aqui com esse aqui só para mostrar aqui o mostrar não só para fazer os comentários já que o nosso server br me não é e hoje quando eu tecido gravar um vídeo de um de um certo jogo tem que ser não me serve o tem que ser aquele né então vamos lá eu vou tentar jogar aqui alguma missão a tal uma coisa que eu vou mostrar para vocês que eu achei muito bacana dele é isso aqui cara olha só ele flutua cara é muito da hora ele flutuando só que gasta mp se você ficar parado no ar por muito tempo não é só ele vai gastando mp e gasta muito rápido né mas tá né quem liga para mp né o negócio é ficar flutuando tem que ostentar né a quando ele chegar no crbr eu tenho certeza que sabe ser muito bem é jogado né esse aqui com a cópia descarada do acelerator do toaro majutsu no index é um anime bacana eu sou muito fã desse desse anime apesar de ter poucos capítulos poucos episódios né esse já foi completamente copiado daquele daquele anime mas foi legal foi como foi foi bem copiado tudo mais né quem liga né foi totalmente copiado cara até a coleirinha nesse pescoço dele aqui eu chamo de coleira alguns vão falar a esse aqui é o ephone foda-se né não ligo pra minha coleira é e tudo mais né cara mas vamos ver que eu vou entrar numa missão aqui só para complementar meu ae agora sim achei uma fala aqui vamos jogar aqui nós estamos em três cara que pobreza por que será pensei que até em quatro já que eu entrei na parte fácil estou aqui com a com a iva e com a rena né tá bom quem liga é apesar de ter a eles aqui é eu não sei se o pessoal foi muito rápido né ou eu encontro um pouco dela por aí tem um bicho por aqui para trás em algum lugar ó ó matou lá vambora ó menino da hora o bagulho aqui em olha então para quem tava querendo saber né é a minha conta espanhola aqui na época acho que eu acho que eu tenho vídeos em um dos vídeos antigos acho gravei com rolo né para variar né sempre rolo nos meus vídeos desses jogos estranhos sempre o rolo tá nele né eu não me lembro quem foi que me passou o macete para baixar esse jogo não me lembro se foi o rolo se foi outra pessoa mas é que faz tempo também né galera 2012 também né que ele queria mais o que né eu mais nada mas eu tô ansioso que chegue a a eles não serve br cara a eles estão tudo bem ansioso com ela né eu ia no vídeo de hoje eu ia mostrar lá o meu meu panda que eu ganhei do roberto né mas é mas não deu né maldito serve eu não sei que tá acontecendo com o server mas eu não sei talvez nem era não acho que era não sei pode ser que não mas até o que me conste era o server pelo menos era o erro que tava dando lá né pode ser que não seja mas de qualquer maneira meu deus soltei que lá atrás parabéns é que você conseguiu você conseguiu errar um esquio bem né quem liga né no bs mesmo e aí é rsq de qualquer jeito mas esse chá quando chegar no server br vai ter muita gente que vai trabalhar com ele porque realmente ele ficou muito bem feito viu cara é aquele tipo de cópia que ficou bem feita né o para quem conhece esse anime o toaro majutsu no index ele é o o personagem lá ele é psicopata para si mesmo né esse anime tem duas versão tá tem a versão autora no index e tem a a versão que é só das meninas que atuaram cagaco no raio com né então vale a pena assistir os dois é um complemento o outro né apesar do acelerator ser muito foda no no anime ele perdeu a luta por um 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 pouco tocou né mas ele perdeu porque ele é bem se diz eles ele subestimou o cara né na verdade né óbvio que ele é bem mais forte mas ele subestimou né achou que ele era o cara acabou tomando uma na cara lá que desmontou ele todo né mas né quem liga né quem liga pra isso qualquer maneira agora tá aqui nosso word né vamos rebentar a cara de todo todo mundo aqui larga me na época eu achei bom é na época eu baixei esse jogo aqui do nosso word é espanha eu achei muito da hora né cara principalmente por causa do idioma que você pode ler o que a quest quer que você faça a não é difícil a pessoa por mais preguiçoso que ele esteja para ler uma coisa em outro idioma o espanhol talvez seja o mais fácil da pessoa a pessoa ler então tranquilo vai lá foi toma agora acertei que eu quem liga é que ela se acertou esse que eu embora a tá também eu tô quase nada se apertar para baixo da tipo soco no chão o povo dele dá um soco no chão lá a fé na verdade eu não conheço quase nada nesse charla então talvez ele faça muito mais coisas que eu que eu não saiba o que que ele faz né não também nem é minha intenção ficar mostrando ele também aqui nesse servidor até porque eu não vou ficar é jogando aqui por muito tempo eu entro aqui aqui tá servindo mais que eu conhecer o char mesmo antes de chegar no no server br olha montou no escorpião você tá chato em fia tá poderosa hein vamos matar esse boss e finalizar meu vídeo acho que eu pensei da pau de novo tá bom né vamos lá ah eu tô aqui batendo em bichinho tem que tá batendo o boss lá toma já era olha muito bom a montaria é escorpião cara coisa louca é meu amigo mas esse serve aqui é muito mais cara que o serve br pelo menos pra gente que é br né ele é bem mais caro porque tem que colocar dinheiro em dólar então sem chance de montaria mas fim de vídeo não é da eu poderia gravar um pouco mais falar um pouco mais mas eu tô sismático o pc vai acabar parando é sem mais sem menos então vou aproveitar que eu consegui é jogar uma missão e já vou parar por aqui mesmo né a já foi agradecendo a todos que assistiram falou até mais e fui e aí e aí e aí e aí e aí o